Se Saeed não achou que fosse bom pra ele pegar uma segunda esposa, o que é que se pode fazer? A Lai me escutou, tanto que eu pedi pra iluminar Saeed pra Saeed não gostar dessa nova mulher. Ah, Latifa, o tio Abdo me disse que Nazira não fala mais o meu nome. Nazira não fala mais o seu nome, não fala. Age como se nós dois não existíssemos mais. Bom, Rabib, se ela não quer falar, vamos ter paciência, né? Porque a gente sabe que a gente não teve culpa. Ah, Latifa, mas eu fico com o meu coração moído quando vejo que Nazira está sofrendo por minha causa, quando vejo que Nazira está chorando por minha causa. Ah, meu Deus, bom, Rabib. Ah, Latifa, Latifa, ela foi mamãe pra mim, foi mamãe pra Saeed criou a gente desde pequenininha. Eu sei, Rabib, mas você não precisa ficar assim, você sabe que Nazira tem aquele gênio dela ruim. Não fala mal da minha irmã. Nazira tem bom coração. Eu não estou falando mal da Nazira, não é? Latifa, Latifa, presta atenção. Se eu te pedir uma coisa, você faz. Se você gosta do seu Mohamed, você faz o que eu te pedi. Pra você ficar alegre, faça o que você quiser, fala, faça agora. Então você vai escrever uma carta. E eu vou escrever a minha carta, pedindo perdão a Nazira. Espera, 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 eu vou pegar uma peca e caneta pra você. A minha carta eu já escrevi, está lá na loja, você escreve a sua. Você escreve a sua, eu vou ditar as palavras e você escreve, espera. Escreve. É... Minha, Rabiba, Nazira, eu quero que você volte... Espera, escreve. Eu quero que você volte a iluminar esta casa. Eu quero que você volte a trazer alegria pra esta casa, escreve. Presta atenção, eu vou... vou falar... Não, por favor, Latifa, eu quero... Nazira, eu quero de volta a sua sabedoria, a sua alegria. Não, por favor, Latifa, eu quero que você volte a trazer pra nossa casa. Não, por favor, Latifa, eu quero que você volte a trazer pra nossa casa. Não, por favor, Latifa, eu quero que você volte a trazer pra nossa casa. Não, por favor, Latifa, eu quero que você volte a trazer pra nossa casa. Não, por favor, Latifa, eu quero que você volte a trazer pra nossa casa. Não, por favor, Latifa, eu quero que você volte a trazer pra nossa casa. Não, por favor, Latifa, eu quero que você volte a trazer pra nossa casa. Não, por favor, Latifa, eu quero que você volte a trazer pra nossa casa. Onde está Nazira? Saiu. Traz meu chá. Jade. Nasceu a filha do Lucas. Quer ver? Desceu a filha do Lucas. Não, por favor, solas a filha do Lucas. You should. Porque é a filha do Lucas.